Vamos passar agora a observar os modelos em que é descrito o processo de singamia, união dos pronúcleos masculino e feminino, e o processo de anfimixia, em que ocorre um agrupamento dos cromossomos homólogos de origem paterna com aqueles de origem materna. Quando observamos os modelos nessas fases, vemos que a estrutura dos modelos é muito similar. Cada modelo, então, vai apresentar externamente uma corona radiata, bastante celularizada, indicada aqui em azul, uma zona pelúcida, indicada em vermelho e formada por ZP1, ZP2 e ZP3, um espaço virtual perivitelino, aqui presente, e um zigoto que vai estar ladeado por dois polócitos ou glóbulos polares, aqui indicados em laranja. Quando nós observamos internamente esses modelos, nós vemos que, inicialmente, há a presença de dois pronúcleos, o masculino e o feminino, resultado da finalização do processo meiótico no gameta feminino, que vai gerar o segundo polócito, aqui indicado, e o processo de deseneuveilamento dos cromossomos masculinos, aqui, formando, então, o pronúcleo masculino. Observando o modelo seguinte, nós vemos que a estrutura é similar à que eu acabei de descrever, mas que, na região interna, nós já temos a presença dos dois pronúcleos masculino e feminino em processo de união, é o que a gente chama de cingamia. Portanto, o pronúcleo masculino se aproximou do feminino e eles formaram uma estrutura única. Nesse momento, o embrião passa a ser chamado de óvulo. Passando para o modelo seguinte, nós observamos, normalmente, uma estrutura bastante similar à descrita, portanto, temos corona radiata, indicada em azul, zona pelúcida, indicada em vermelho, espaço perivitelino, aqui presente, embrião, ladeado por dois polócitos. Só que, no interior deste embrião, nós já temos um processo de finalização da união dos dois pronúcleos. Nesse momento, provavelmente, está ocorrendo o processo de anfimixia, união dos cromossomos homólogos masculinos com os femininos, ou seja, os cromossomos de origem paterna com aqueles de origem materna. Nesse momento, se reestabeleceu a ploidia, ou seja, a célula que se formou aqui, o embrião, é 2N, formado por 46 cromossomos, 23 de origem paterna, 23 de origem materna. Tchau.